O ano já começou e com ele vem as contas para pagar. IPVA, DPVAT, licenciamento e tantas outras. Mas você sabe para que serve cada uma delas e por que tem que pagá-las? E o que acontece se você não pagar? Quer conversar com a gente sobre essas despesas? Participe do Saiba Mais. Mande perguntas para o nosso e-mail programasnbr.ebc.com.br ou para o nosso WhatsApp 619-9645-7037. Eu espero você! Abertura